Se você quer, beija minha boca Se você quer, uma noite louca Olha pra mim e vê me seduzir Chega pra cá, te quero agora Se demorar, virou história Eu sou assim, te quero só pra mim Pelo jeito vai ser, bom teu beijo Eu te quero aqui por inteiro Eu quero teu olhar Dentro do meu olhar Pelo jeito a gente combina Vem que eu tô no clima Não quero te esperar, não, não, não Então olha pra mim, que eu tô afim Hoje eu quero tudo, eu tô afim de tudo Então olha pra mim, que eu tô afim E aí E aí